Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Aqui é uma questão do ENEM adaptada e essa é a 14ª aula de uma playlist sobre geometria molecular e polaridade. Então nessa vídeo aula eu vou fazer o exercício de uma maneira um pouco mais rápida. Para você aprender a parte de geometria molecular e polaridade detalhadamente dá uma olhada no final do vídeo que vai ter o link da playlist ou aqui na descrição do vídeo você também encontra o link da playlist geometria molecular e polaridade e assista as primeiras aulas para você aprender como descobrir se uma molécula é polar, apolar e etc. Então vamos lá. Fazendo a resolução da questão em um laboratório de química foram encontrados cinco frascos não rotulados contendo propanona, água, tolueno, tetra cloreto de carbono e etanol. O etanol faltou aqui, acho que não copiei, CH3CH2OH é a fórmula do etanol. Para identificar os líquidos presentes no frasco foram feitas testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. Nos frascos 1, 3 e 5 contém líquidos miscíveis entre si. Nos frascos 2 e 4 contém líquidos miscíveis entre si. Nos frascos 3 e 4 contém líquidos não inflamáveis. Com base nos resultados pode-se concluir que a água está contida no frasco, então aqui não é uma ordem, não é uma sequência 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem que descobrir em qual frasco está a água. Bom, para isso vamos primeiro marcar aqui quais substâncias são polares. Temos como polares aqui a propanona, que é a acetona, é uma substância polar. A tendência é que a carga negativa ela fique aqui do lado do oxigênio, que é mais eletronegativo. A água é polar, mesma coisa, os elétrons tendem a ir mais para próximo do oxigênio, que é mais eletronegativo. O hidrocarboneto ele é um composto apolar. apolar. Temos o tetracloreto de carbono, que é um composto totalmente simétrico e apolar. E temos aqui a hidroxila, que também tem uma eletronegatividade grande por causa do oxigênio, sendo um composto polar. Observe que aqui nós temos três polares, polar, polar e polar. E tem uma máxima na química, na parte de solubilidade, que a gente diz assim, semelhante dissolve semelhante, ou seja, um apolar se mistura com apolar e polares se misturam com polares. Quando é dito aqui que no frasco 1, 3 e 5 contém líquidos miscíveis entre si, então está falando dos três que são polares, que podem se misturar. Então a gente sabe que 1, 3 e 5, ou o frasco da propanona é 1, ou é o 3, ou é o 5. O da água é a mesma coisa, ou ele é o 1, ou ele é o 3, ou ele é o 5. O etanol é 1, 3 ou 5. Já aqui, frascos 2 e 4 contém líquidos miscíveis entre si, então o 2 e 4, ou o tolueno é o 2 ou ele é o 4. Mesma coisa para o tetracloreto de carbono, ele é o 2 ou é o 4. E por último, fala que os frascos 3 e 4 contém líquidos não inflamáveis. Bom, com relação ao 3 e o 4, olha só, como que a gente vai saber disso? Propanona, dá para fazer combustão de propanona? Dá, dá para fazer combustão de propanona. Então ela não pode ser o 3. Aqui a gente elimina o 3 na propanona. Dá para fazer a combustão da água? Não dá. Então a água pode ser o 3, porque o 3 é inflamável. Dá para fazer a combustão do etanol? Dá. Então o etanol não é o 3. Logo, a água é o 3. Então a gente já descobriu da água sem ter que descobrir os outros. Eu estava focando nela. Com base nos resultados, pode concluir que a água está contida no frasco 3, porque ela é um dos 3 que são polares e é a única deles que não faz reação de combustão. Você pode fazer a combustão da propanona, combustão do etanol, mas não faz a combustão da água. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício de química. E se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. E se inscrever no canal do Estuda Mais.